Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema foi sempre ter grande coração Ligo pro outro dia no estilo Tom Juan Domingo, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, tenho saudade do seu beijo Teto todas em paz, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo Saba de elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo Saba de elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão E o meu problema sempre foi ter grande coração Ligo pro outro dia no estilo Tom Juan Domingo, meu amor, domingo de manhã Vamos pegar uma praia, tenho saudade do seu beijo Teto todas em paz, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo Saba de elas gostam Tô namorando todo mundo, 99% anjo, solteiro, safado É daquele jeito, aquele 1% é vagabundo Saba de elas gostam Olha, safadão Vou, pegada! Música